Música Demorou, mas finalmente Gran Turismo 5 foi lançado. O game, que veio acompanhado de uma grande promessa para o console Playstation 3, supera expectativas e consegue ser o melhor jogo de corrida de 2010. Apesar de uma qualidade gráfica contraditória em alguns momentos, o título enche os olhos dos jogadores, com belos cenários para as competições. Além disso, a quantidade de conteúdo é realmente enorme e proporciona boas horas de esforço no volante. A interatividade e simulação diferenciadas nesse título fazem com que o jogador realmente tome parte das corridas. O jogo não é exatamente perfeito, mas nem por isso a qualidade é abafada. Sendo assim, o verdadeiro simulador de corridas é, realmente, o melhor simulador de corridas. Música Música